O Senai acredita na força da inovação colaborativa. Juntos podemos mais, pensamos mais, inovamos mais. Então por que não unirmos forças para inovar mais e melhor? Esse é o princípio da inovação aberta. Isso mesmo, é a cocriação, a colaboração, a interação de conhecimentos para inovar. Por acreditar nisso é que existe o Grand Prix Senai de Inovação. Empresas, universidades, parques tecnológicos, governo, instituições, especialistas, todos unidos, dentro e fora das empresas, por uma mesma causa. A inovação. A inovação pela competitividade da indústria brasileira. E como isso acontece? Seis equipes multidisciplinares trabalharão em projetos de inovação durante 72 horas consecutivas. E o Senai convida você para participar desse movimento. Faça parte desse desafio, junte-se a nós, traga suas ideias, seu olhar e suas experiências. Venha para o Grand Prix Senai de Inovação. Vamos inovar juntos? Mais informações www.senai.br www.senai.br A inovação.com